Para eu trabalhar gordura localizada, eu tenho que trabalhar com L de lipolítico, certo? Eutróficos e venotróficos. Esse daqui, ó, é o nosso leve. Estão me acompanhando? Então, a família de substâncias que eu vou trabalhar em gordura localizada é esse leve. E aí eu vou te falar como que eu vou montar. Olha lá, lembra? Vocês devem estar por perto aí com a nossa lista, as 19 substâncias. Uma substância que eu não deixo de usar é o saque. O saque, ele tem uma ação lipolítica e eutrófica. Nilson, como assim? Sim, é isso aí. Ele é precursor de cafeína e silício orgânico. Então, em uma só substância, eu tenho uma ação lipolítica e uma ação eutrófica. Nilson, por que eu quero uma ação lipolítica numa gordura localizada? É lógico, eu quero quebrar gordura. Eutrófica. Quando eu quebro gordura, o espaço da gordura se transforma numa flacidez. Então, eu vou prevenindo aquela flacidez. A outra substância que eu utilizo é a pentoxifilina. Pentoxifilina, ela tem essa característica aqui. Ela vai ter uma ação eutrófica. Vou abrir o espaço aqui que eu aumentei. E ela tem uma ação venotrófica. Eutrófica. Fala assim, Nilson, então peraí. A minha segunda substância também tem uma ação lipolítica? Ela tem. Você está vendo que eu estou aí promovendo uma sinergia. Eu estou promovendo a potencialização do efeito lipolítico. Porque eu estou trabalhando com o quê? Gordura localizada. Legal. Então, agora vamos trabalhar com um lipolítico clássico. Cafeína. A ação lipolítica. Olha lá. Aqui, lipolítica. Cafeína é lipolítica. Ok? Vou colocar aqui também vitamina B12. Eu vou colocar a vitamina B12 assim, entre parênteses. Lipolítico. Tá bom? Olha só. A ideia da vitamina B12 como lipolítica é a seguinte. A vitamina B12 é uma substância que é um hepatoprotetor. O que ela faz? Ela promove uma quebra razoável de gorduras, mas a principal função dela não vai ser essa. Ela vai promover a quebra da gordura, mas o que de importante ela vai fazer? Ela não vai deixar que a gordura se posicione depositada em órgãos e em vasos. Para eu não ter problemas com a minha estrutura do organismo. Ou seja, não vou ficar promovendo ateroma, não vou promover depósito de substâncias no fígado. Então, eu vou tomar esse cuidado aí. E para fechar minha mescla, eu estou colocando aqui benzopirona. Benzopirona. A benzopirona aqui tem uma função venotrófica. Ah, Nilson, por que venotrófica? Porque geralmente, quando a gente faz essa aplicação, o efeito lipolítico aqui, você vê que eu coloquei quatro substâncias com efeito lipolítico, ela também trabalha a questão da potencialização do lipolítico. E isso promove uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória é drenada por esses venotróficos. E aí